Gente, eu tava aqui no meu Roblox de boa, aí eu me perguntei qual será que foi o primeiro jogo que eu joguei no Roblox. Vocês sabem qual foi o primeiro jogo de vocês? Pois daí, eu lembrei que tem um jeito de eu descobrir qual foi o primeiro jogo que eu joguei, gente. Basicamente, eu tô aqui no meu perfil e tá vendo as badges que a gente ganha? Então, elas ficam todas salvas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar das minhas milhões de badges que eu jogo no Roblox há 9 anos e achar os primeiros jogos que eu ganhei badge aqui, gente. Então, deixa o seu like e vamos lá. Eu vou demorar um pouquinho pra achar, né? Duas horas depois... Mil anos depois, gente, na página 129. Eu piquei até pelos emblemas aqui do inventário que era mais fácil de ver. Voltamos pra 2015 e 2016. E a primeira badge que eu tenho aqui é essa aqui, gente. Estágio 10 do jogo Mega Fan Ob. E, gente, esse jogo é jogado até hoje. Mas ele foi criado em 2009. Eu não sabia disso. Então, vamos entrar pra ver em que fase que eu parei. juro pra vocês que eu não sabia que esse foi o meu primeiro jogo jogado do Roblox, gente. Mas vamos passar aqui. Eu estou na fase o quê? 669. Bom, eu acho que vocês já sabem porque eu sou boa em parkour, né? Talvez porque o meu primeiro jogo do Roblox tenha sido um parkour com mais de muitas fases. Tem quantas fases? Eu nem sei, gente. Eu só sei que eu estou muito longe aqui. Misericórdia. Vamos passar aqui um pouquinho só pra eu ver se eu ainda estou boa aqui no parkour. Não tem nada de adivinhar, não. Esse parkour é bem fácil, gente. Ele é bem tranquilo de passar. Eu acho que não tem nem negócio de adivinhar, sabe? Aquele de bloco. Ele é super facinho. Então, eu estou aqui, ó, na página não. Na fase. 674 já. Eita, morri, gente. Morri. E Natasha sempre foi parkoureira. É isso, Natasha. Nasceu pra fazer parkour no Roblox. Mas, gente, eu estava pensando aqui que eu posso ter jogado algum jogo antes, mas eu não me lembro. Porque ele pode ter me dado uma bad só nesse, sabe? Nos outros que eu joguei poderia ter... Não ter bad, sabe? Então, não marcou. Então, eu não tenho certeza se esse foi o meu primeiro jogo. Mas, de acordo com os emblemas, eu acho que ele foi o primeiro ou um dos primeiros. Ou será que não? É, gente, eu desisto de passar isso aqui já. Vamos ver outros jogos que eu joguei aqui por primeiro na minha conta de Roblox. Outro jogo aqui que tem, gente, ó. Aqui tem os mesmos emblemas daquele jogo ali do O.B. Tem esse aqui, obrigado por jogar, gente. O que é isso? 2016. E é do jogo Parque Temático 2017. Gente, foi criado em 2010. Meu Deus do céu, eu preciso entrar nesse jogo. Gente, eu reparei uma coisa na thumb do jogo que está escrito... VIP é para 10 sticks. E para quem não sabe, sticks era o Robux da nossa época que a gente ganhava. Meu Deus do céu, pera... Pera, 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 pera aí... Gente, eu não acredito. Esse, eu tenho um vídeo no canal desse mapa. Não, pera. Como é que é esse mesmo, gente? Eu tô achando que é... Que tem um vídeo que eu começo a ver aqui. É lá do início do meu canal, um dos meus primeiros vídeos. Que eu tô parada aqui. Gente, eu tenho quase certeza que é esse jogo aqui. Meu Deus do céu, dá pra correr? Dá pra correr. Gente, o jogo é todo assim, bem simples. Mas olha, eu não sei o que eu tinha em gostar de mapa de diversão, gente. Mas eu amava assim. Mapa de diversão não, de parque de diversão. Vamos ir numa montanha russa? Vamos. Eu quero ir numa montanha russa. Vamos lá, gente. Partiu. Reviver os memórias aqui. Nossa, mas eu tenho quase certeza que esse hobby... Eita, que esse hobby não. Que esse mapa foi um dos primeiros que eu gravei. Eita, meu Deus. Será que eu buguei? Vou tentar ir nessa amarela aqui, gente. Porque aquele carrinho lá, ele literalmente travou e não andou mais. Bom, vamos tentar aqui se essa vai, né? Gente, eu acho que o jogo é tão antigo e não foi atualizado há tanto tempo que ele já tá todo bugado. Olha a vista que temos aqui, gente. Estamos no meio das montanhas. Aqui perto de uma praia também. Meu Deus do céu. Vamos lá. Essa montanha russa é bem gigante, gente. Vamos ver se ela vai ser... Ela vai ser das boas. Ai, meu Deus. O carrinho... O carrinho tá caindo. Gente, eu não sei se isso vai ser uma boa ideia. Ai, meu Deus do céu. Será que vai ir, gente? Meu Deus. Travou o carrinho, gente. Ele vai dar um bug. Isso aí que eu já tô até vendo. Eu tô até vendo. Gente do céu. Ai, eu caí. E o carrinho foi sem mim. É isso mesmo. Gente, o carrinho vai... Eu quero ver se ele vai ir. Eu tô curiosa. É impossível ele descer aquilo ali sem cair pra fora. É impossível. Ó, tô falando. Vai travar. Caiu. Meu Deus. Ele foi de arrasto. Olha, ainda bem que eu caí antes de ele vir pra cá, gente. Mas vamos saber mais jogos. Bom, gente. Tem esse outro emblema aqui escrito 850 mil visitas. É do mesmo? É do mesmo. Vamos ver. O do lado. Você visitou as comidas. O que que é isso? Lá vem, gente. Parque temático Nobiland. Gente, eu tô falando que eu gostava de jogar parque temático. Sim, parque de diversões do Roblox. Esse jogo é de 2010 também. Meu Deus. Vamos entrar aqui, gente. Gente, meu Deus do céu. Eu lembrei desse jogo aqui. Meu Deus. Aqui as barraquinhas de comida. Será que eu posso pegar? Ah, eu já tenho comida aqui, gente. Já tenho uma pizza. Nossa, o jogo é todo... Como é que eu vou dizer? Todo simplesão, sabe? Sem detalhes, sem muito gráficos. Ó, tem um carrossel de noob. Eita, meu Deus. Socorro. Gente, o que mais que tem? Será que aqui as coisas estão funcionando? Eu não sei. Nossa, eu quero ir nesse aqui, gente. Eu quero ir nesse aqui do meio. Será que eu consigo? Vamos lá. E na montanha você depois de comer. Que maravilha. Eu já tô sentindo esse carrinho meio torto. Ah, não. Ele gira. Que massa. Gente, olha aquela amarela lá. Nossa, aquilo lá funcionar. Meu Deus do céu. Eu acho que tá meio travado. É, travou já, gente. Já travou o brinquedo. Eita, meu Deus. Tem o quê? Low Cards Teatro? O que é isso? Gente, eu vou entrar aqui. O que é isso? Será que é um teatro? Não, é. Ah, é um cinema. Passada, gente. Nossa, mas o jogo é muito simplesinho. Mas na época eu amava esses jogos assim, gente. Pagem de versões. Na verdade, eu ainda gosto. Porque hoje em dia tem uns mais legais no Roblox. Mas basicamente era isso que eu jogava. Uh, o que que é que eu ia? Gente, eu tenho uns negócios aqui no meu inventário que eu não faço ideia por quê. Mas eu tenho. Eu consigo correr? Eu não tô conseguindo correr. O jogo tá meio bugado. Gente, olha só. Tem uma casa toda de noobs. Que massa. Deixa eu entrar aqui. Olha, o negócio gira. Vai ser travado. Melhor não ficar ali, senão vai dar ruim. Cheio de imagens aqui. Uns negócios meio loucos. Eita, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir arrastado aqui. Ah, eu acho que é pra ser tipo aquelas casas. Não sei se vocês já foram em parques de posições. Aquelas casas malucas, sabe? De labirinto, essas coisas. Gente, eu vou ficar perdida aqui. Estou perdida, acho. Já estou perdida, acho. Gente, meu Deus. Eu tô muito perdida. Eu vou dar reset porque eu tô ficando com agonia. Gente, eu tenho uma abóbora de Halloween aqui. Eu queria saber por quê. Por que que eu tenho uma abóbora de Halloween? Ah, meu Deus, gente. Eu cliquei no carrinho que exista em mim. Eu vou dar um empurrãozinho nele. Será que ele vai? Gente, eu tô achando que ele não vai ir. E não tem nem o botão de regenerar. Se eu não dou pra regenerar. Gente, não. Esses jogos estão muito antigos. Eles estão bugadaços. Bugada-chos. Vamos lá ver o próximo emblema. Bom, gente. Aqui tem os negócios do Noblend, né? Do parque. E o próximo, então, é esse aqui. Que eu não faço ideia o que é. 50 mil visitas. Ah, um jogo de parque aquático. Quando eu era parte de diversões, é jogo de parque aquático. E esse aqui tem muita gente ativa ainda, gente. Acho que todo mundo que já jogou Roblox já jogou esse jogo aqui. Ele foi criado em 2012. Mas ele foi atualizado ano passado. Então, gente, tá tranquilo. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu joguei esse jogo, mas também tem vídeo no canal. Eu ganhei um novo emblema. Gente, eu estou aqui desde os 50 mil jogados. Espera, quantos jogadores tem hoje em dia? 561 milhões de gente que jogou, gente. E eu joguei quando tinha só 50 mil. Eu estava aqui quando tudo era mato, gente. Vamos ver aqui, então, se está tudo funcionando? É pra estar tudo funcionando. Gente, vamos lá. Vamos descer. Nossa, tem muita gente aqui com conta nova, gente. Que nostalgia. Ai, meu Deus. Gente, o barquinho. Que legal. Nossa, esse jogo aqui vai passar anos. Ele ainda vai estar famoso, hein? Vai estar famoso. E eu estou achando muito bonitinho, porque todo mundo que está aqui é pessoas que têm conta nova no Roblox. Ou seja, são pessoas que estão começando a jogar Roblox agora. Então, é tipo o erro do passado, gente. Vou correr. Consegui correr? Ah, dá pra transportar? Ah, só pra selva ali. Gente, eu quero ir nesse aqui, ó. Esse aqui é massa, espera. Alguém vai vir comigo? Ninguém vai vir comigo? Pois eu vou sozinha, menininha. Então, a menininha me abandonou. Ah, lá vou eu, né, gente? Gente, eu amo esses brincos de parque aquático. Vocês gostam? Eu amo tudo na vida real. Mas eu prefiro parque de diversões do que parque aquático. E agora a gente cai aqui na piscininha. Cai, cai de ponto cabeça. Quase que eu me afogo. Aqui tem toda a parte da selva. A gente tem umas limonadas. Aqui, vou pegar uma limonada com essa moça. Obrigada, moça. Gente, tem brinquedos d'água. Ah, mas sem pagar. Ai, Robux? Não quero não. Beijo. Um abraço da Natasha Pan. Meu Deus, né? Gente, eu vou nesse laranja. Só vamos, só vamos. Com a limonada na mão ainda, gente. Eu sou vida louca. Uh, eu não me lembro desse aqui como é que era. Gente. Nossa, tem uma parte de vidro. Que incrível. E caímos. Mas não tem água aqui embaixo. É um pouco estranho. O escorrega tá funcionando sem água. Gente, amei esse jogo aqui. Nossa, tava com saudade dele. Esse aqui tá vivo ainda e tudo funcionando. Então se vocês quiserem jogar, é só jogar, hein? Na sequência, temos esse aqui, gente. Eu nunca sei ideia o que que é. Bem-vindo ao Alistale. Ok. O que que é isso, gente? É mais um parque aquático? Ah, era um parque aquático. Só que ele foi fechado, gente. Virou privado. Mas olha, era um parque aquático também. E ele foi criado em 2014. Ai, gente, que pena. Bom, o próximo que temos aqui é do Blox Hunt. Gente do céu. Esse aqui, ele foi criado em 2012. E esse eu acho que é o que tá mais ativo atualmente. Porque olha, tem mil pessoas jogando. Tá mais famoso entre todos eles. Então vamos entrar. Gente, entrei aqui. Tudo tá igual como era. E esse aqui, oficialmente, foi o primeiro vídeo de Roblox do meu canal. Foi nesse jogo aqui, pra quem não sabe. Gente, esse parkour aqui era a coisa mais difícil de passar. Que é o parkour do lobby. E eu sou viciada até hoje de ficar tentando passar. E basicamente, pra quem não sabe, esse aqui é um esconde-esconde. Vão ter dois pegadores e cinco hiders. Ai, os pegadores tem que achar quem tá escondido e tudo mais. E agora eu quero passar esse parkour, gente. Porque hoje em dia eu estou parkoureira. Eu consigo passar muitos parkours. Comprado na época que eu jogava, que eu não conseguia. Aqui é a da fúcula aqui por cima. Esperar passar. E passei. Eu quero pegar a moedinha, gente. Tem uma moedinha ali. E... Peguei! Gente, vou esperar acabar essa partida pra jogar uma com vocês. Então, bora lá. Pessoal, começou aqui. E eu sou do time que se esconde. E eu tenho que me transformar em um objeto, gente. Vou escolher essa casa amarela aqui. Então, bora lá pra ver o que eu vou me transformar. Gente, eu não gosto muito desse mapa não, hein. Não gosto muito desse mapa. E agora? Calma, eu precisava de uma prateleira. Que eu sei que em outras casas tem uma... Eita, meu Deus. Por que eu não tô virando? Aqui, ó. Tem uma prateleira que fica exatamente aqui, ó. Coloca a minha chuvinha aqui. Pronto. Agora é só eu ficar tranquila aqui. Vamos ver se alguém vai me pegar, gente. Eu vou aqui. Por que você vai me encher? Ah, tá. É pra eu ficar invisível. Eu nem sabia que eu tinha isso, gente. E quando o pegador estiver aqui perto, eu vou dar a taunt, gente. Que eu sou vida louca. Taunt é tipo uma musiquinha. Que daí ele me enxerga, né? Se ele estiver aqui perto. Mas eu ganho ponto também se eu ficar dando. Então, clica. Clica, clica, clica. Eu não tô vendo ele, gente. Tá dizendo que tá aqui perto, mas eu não tô enxergando ela. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus, lascou. Eita, meu Deus. Não clica, não clica, por favor, não clica. Não, vou ter que sair correndo. Vou ter que sair correndo. Não, 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 não. E agora, 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 agora? Não vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Epa! Ah, gente, me pegou. Ai, que ódio. Aí, agora eu tenho que procurar os outros, gente. Só que acaba a minha vida aqui se eu errar. Deixa eu ver. Aqui tá suspeito. Aqui tá suspeito. Essa xícara tá muito suspeita. Eu sabia. Gente, essa xícara não era pra estar aqui nem pagando. Ai, meu Deus. Não foge de mim, xícara. Peguei, gente. Aqui, ó. Sou tradicional. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu StarCore de Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.